Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo dessa semana eu quis trazer aqui uma notícia pessoal de uma decisão que a gente teve recente, na realidade eu estou me referindo a um projeto de lei do Senado Federal e esse projeto pessoal ele foi aprovado em decisão final pela Comissão de Constituição e Justiça agora em 12 de fevereiro de 2020, portanto uma decisão recente, com o objetivo de modificar o CPC para incluir no texto do Código de Processo Civil a possibilidade das intimações se realizarem via aplicativos de mensagens. E você pode se perguntar assim, ah, mas será que já não é possível? Tem tribunal usando o WhatsApp para fins de intimação, né? Então na realidade pessoal a gente observa que a primeira iniciativa com relação a essa questão, ela aconteceu no ano de 2015, em 2017 o CNJ acabou falando a respeito, também possibilitando nessa situação, aprovando essa situação de intimações se darem via WhatsApp e o projeto de lei, portanto, ele é de 2018 e ele tem o condão pessoal de garantir uma maior segurança a esse importantíssimo meio de comunicação que a gente tem envolvendo as pessoas que estão numa determinada relação processual, né? Com o objetivo de cientificá-la, de atos do processo para que ela faça alguma coisa, para que ela tenha ciência com relação àquilo, enfim, envolvendo as pessoas que participam de uma relação processual. A intimação é ato de comunicação entre esses envolvidos, extremamente relevante para o processo e definido todos os seus contornos em lei. E aí pessoal, esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, agora ele vai para a Câmara dos Deputados para ser votado. Então se, né, tramitar regularmente aí o projeto bonitinho, se ele for aprovado ali definitivamente, a gente vai ter uma mudança importante no CPC, possibilitando expressamente ali a lei, né, de a intimação poder acontecer, poder se realizar via aplicativos de mensagens, tá? Então o projeto, ele prevê que a pessoa faria um cadastro dos seus dados, dos seus telefones e ela, quando intimada, né, quando recebe uma mensagem com este cunho de intimação, para que a intimação seja considerada realizada, frutífera, ela deve responder no prazo previsto ali no projeto, colocando a sua ciência para que de fato ela se considere realizada. Se isso não for possível, se a pessoa não responder, né, gente, a essa mensagem enviada, a intimação vai ter que ser feita pela maneira tradicional mesmo, nos termos da nossa legislação. Então acho que a ideia aí do projeto, ela visa atender ao próprio jurisdicionado, a fazer com que ele receba, né, pessoal do Estado, uma melhora, uma efetiva, uma tempestiva prestação jurisdicional. É melhor, acho, me parece que a ideia é melhorar a prestação jurisdicional para facilitar para as pessoas que estão envolvidas ali naquela relação processual, fazendo uso da tecnologia, porque a gente não tem mais como escapar dela, né, a tecnologia está aí por toda parte e a gente estaria se colocando no contexto da tecnologia em benefício de uma melhor prestação jurisdicional. Acho que é mais ou menos essa ideia, com uma segurança maior também, porque aquilo já viria previsto em lei nesse contexto. Belezinha? Quem sabe, né, um dia, mais pra frente um pouquinho, eu volte pra poder dizer que o projeto foi aprovado, né, enfim, e aí a gente fala mais a respeito disso também. Obrigada, pessoal, por hoje era só, um beijo e até semana que vem. E aí E aí E aí